As artes, a literatura e as músicas são só alguns exemplos de expressões artísticas que passaram por mudanças, certo, Mária? Isso mesmo, Luiz. E essas alterações foram dadas de acordo com o passar dos anos. Quem aí não se lembra dos movimentos impressionistas ou cubistas que estudavam na escola? No Desvendando a História de hoje, vamos falar sobre o movimento em específico chamado futurismo que influenciou todas as artes do século XX. O futurismo visava principalmente o progresso técnico. Por isso, esculturas, livros e artes em geral mudaram completamente nos anos de 1900. Tudo isso porque este movimento, originado na Itália, fez parte das vanguardas artísticas da Europa e celebrava a vida urbana, o que contradizia totalmente o estilo rural do passado da época. O movimento futurista foi mais um dos movimentos de vanguarda artística que teve lugar na Europa no início do século XX. Quase todos eles vão surgir numa proposta de ruptura com os outros movimentos artísticos que tiveram lugar até meados do século XIX. Mas no caso do futurismo, ele vai ter uma peculiaridade que é muito interessante, que ele vai ter a sua feição artística, mas ele começa a partir de um manifesto literário. Então a vinculação dele com a literatura do início do século XX, principalmente na França e na Itália, vai ser muito forte. Apresentado oficialmente pelo poeta Filippo Marinetti, o movimento surgiu através da publicação do Manifesto Futurista em um famoso meio de comunicação da época, o Jornal. Como os artistas franceses e italianos se identificavam com o fascismo, este manifesto se espalhou rapidamente pelo território europeu, que queria defender o movimento e os ideais propostos por ele. Começa em 1909, oficialmente, a partir de um manifesto mesmo que foi escrito, que ficou com o nome do primeiro Manifesto Futurista. E esse primeiro manifesto foi escrito por um poeta italiano chamado Filippo Marinetti. E ele publica esse primeiro manifesto no jornal francês, no Neffi Garro. Com a valorização do industrialismo, das tecnologias e da velocidade, o futurismo implementou padrões que estivessem diretamente relacionados a esse novo estilo urbano. Propagandas, onomatopéias e poesias de frases curtas e concretas foram só algumas mudanças feitas pelos apoiadores do movimento. Estes artistas visavam principalmente a modernização do mundo e das expressões artísticas e queriam mostrar que este novo estilo de expressão quebrava com todos os padrões arcaicos da época. É uma proposta artística que vai estar muito vinculada ao espaço urbano e dentro desse mesmo contexto eles vão buscar o que de mais moderno poderia ter principalmente porque eles vão tentar romper com um certo moralismo que eles entendiam que era muito frequente nessa arte vinculada ao passado. Então se a gente fosse colocar assim os principais elementos a valorização da velocidade, da industrialização e tudo que está presente nesse contexto desde a questão da urbanização, a questão da busca sempre dessa energia que era muito presente dentro desse ambiente de industrialização chegando num ponto mais extremo de se vincular quase que até as propostas da guerra mesmo em função da utilização das armas, em função de tudo aquilo que eles entendiam como sendo a busca do nacionalismo. Isso vai ser muito claro. E é interessante pensar que o que eles estão querendo a todo custo é romper com um projeto artístico que de início tinha a ver com essa proposta do próprio academicismo que era aquela arte oficial que circulava pelos salões de arte mas num ponto além eles já começam a criticar até mesmo os primeiros movimentos de vanguarda o impressionismo, o pós-impressionismo e outros que tiveram lugar nesse contexto. E vai até um pouquinho mais porque não era só a industrialização em si que seria quase que uma antecipação dessa modernidade que eles entendiam que viria a existir no futuro então nós vemos assim que quase todas as obras de arte, por exemplo elas estão vinculadas a elementos geométricos que dão a entender essa noção de passagem do tempo de movimentos em torno do vento é muito comum a gente ver a presença do automóvel, a presença das máquinas dentro desse contexto e eles vão usar como carro-chefe também até no campo da literatura eles vão explorar muito a própria tipografia, a propaganda e sempre trabalhando ou aliás, sempre não, buscando sempre trabalhar com onomatopeias que trouxessem essa ideia de velocidade que trouxessem essa ideia da indústria, da fábrica, do urbano mais para próximo da realidade desses artistas. Diversos artistas adeptos ao movimento sobressairam a produzir esculturas e pinturas por reformular o modo como essas artes eram apresentadas até então já que implementaram, por exemplo, a sobreposição de imagens nas obras cores fortes e vibrantes tomavam conta das telas e deformações das esculturas tudo isso para criar a ideia de movimento e rapidez visto diariamente nos centros urbanos que inspiravam o futurismo Nós temos três nomes que vão aparecer sempre no campo das artes plásticas nesse contexto a gente tem o Humberto Bottione que é um importante pintor e ao mesmo tempo escultor do período nós temos o Giacomo Bala que é outro grande pintor e o Carlo Carrasco, são os três que normalmente a gente acaba ouvindo falar com mais frequência e todos os três trabalham muito com essa questão com representações do automóvel com representações do... e cores vivas para enfatizar essa movimentação da luz eles sempre vão trabalhar com essas características As consequências deste movimento se sobressairam principalmente ao criar uma ideia forte de nacionalismo nos países europeus E o Brasil ainda que não tão influenciado pelo movimento se apoiou nessas ideias futuristas em obras literárias E a gente pode perceber isso muito claramente no caso dos italianos uma valorização de um nacionalismo que era muito presente dentro daquele contexto da primeira e segunda década do século XX mas até por causa desse nacionalismo e dessa vinculação política eles de certa forma vão cair um pouco não seria um esquecimento, mas eles vão sair um pouco da cena em função da primeira guerra mundial Mesmo que tenha se enfraquecido após a primeira guerra mundial o futurismo renovou as formas como as pinturas, esculturas e livros foram vistos durante o século XX Mas agora que você já sabe como esse estilo influenciou os movimentos artísticos vai poder conferir outros assuntos desse tipo em nossas próximas edições do Desvendando a História Para conferir nosso programa de saúde, entrevistas e dicas culturais fique ligado nas nossas redes sociais e no site uva.br.tvuva Tchau e até a próxima!